Alô meus alunos do primeiro ano, bom dia, Márcio Macedo, saudades de vocês. Vamos fechar nosso capítulo 11, colisões mecânicas. Mas antes disso, vocês essa semana estão fazendo a minha P2. E aí eu coloquei lá na P2 de vocês, especificamente, leis de Newton. Deu uma... quebrei o gado de vocês, né? Quebrei o gado de vocês, vamos cobrar só leis de Newton lá na P2 de vocês. Eu tenho a prova de vocês aqui na minha mão. E algumas dicas para a hora que vocês forem fazer a prova de vocês. Cobrei muito a questão de peso, calcular peso, massa vezes gravidade. Não esqueçam disso, tá? Primeira, segunda e terceira lei, especificamente. Muita atenção na questão 8, tá? Na questão 8, eu tenho lá dois conceitos de impenetrabilidade e compreensibilidade que funcionam da seguinte forma. O que é a compressão? Quando eu tenho um objeto que eu deixo cair, vamos pegar aqui, me arrego. Deixei cair na minha mão. Esse cara realiza uma compressão na minha mão. Isso que é a compressão, tá ok? Muito cuidado, tá? A compressão é o objeto, ele precisa contactar o outro para realizar uma compressão. Tá? Show de bola. No restante, a prova está tranquilaça. As três leis de Newton, somente. Basta, acho que tem cálculo, tem a ver com a questão do peso, que é massa vezes gravidade. Colisões mecânicas. O que que são colisões mecânicas? Colisões mecânicas são aquelas em que a quantidade de movimento não se altera, tá? Então, para poder fazer isso, eu preciso primeiro calcular velocidade relativa. O que que é velocidade relativa? Significa o seguinte, se eu tenho dois objetos indo na mesma direção, a velocidade relativa é a diferença entre eles. Agora, se eles estão em sentidos opostos, a velocidade relativa é a soma entre eles. Significa o que? Um carro, quando vai passar outro, ele passa, se o cara está a 80, o outro está a 100, não é que ele vai passar esse cara muito rápido. Ele vai passar uma velocidade de 20 km por hora, porque a cada 80 que esse cara anda, esse cara anda a 100. Então, esse cara está andando apenas 20 a mais que o primeiro. Já quando eles se aproximam, eles se aproximam à velocidade que esse cara anda a 50, esse cara anda a 50, então eles estão andando, se aproximando a uma velocidade de 100. Coeficiente de restituição, para isso o que eu tenho que entender, é a divisão, é a razão, entre a velocidade de afastamento, dividido pela velocidade de aproximação. Ou seja, quando há um choque, eu tenho uma velocidade de aproximação antes do choque, e uma velocidade de afastamento depois do choque. Esse valor sempre será entre 0 e 1. Ok? Entre 0 e 1. E aí, é isso que vai definir o tipo de choque. Colisões perfeitamente elásticas, a quantidade de movimento anterior é a mesma do quantidade de movimento posterior, depois. E o coeficiente de restituição é 1. O que significa 1? Quando que uma fração dá valor igual a 1? Quando ambos são iguais. 2 dividido por 2, 3 dividido por 3, 4 dividido por 4. Significa, então, o quê? Que a velocidade de afastamento é igual à velocidade de aproximação. Isso é o que define a minha colisão perfeitamente elástica. Lógico, se a velocidade antes é igual à velocidade depois, não há perda de energia cinética. Então, a energia cinética anterior também é igual à energia cinética posterior. A perfeitamente inelástica ocorre o seguinte. Quando, então, minha coeficiente de restituição é 0. Quando que uma fração dá 0? Quando o numerador é 0, ou seja, quando não há afastamento. Lembra aqui, ó? Coeficiente de afastamento, lá, dividido pela aproximação. Então, esse cara vai dar 0 quando simplesmente o afastamento é 0. Ou seja, eles bateram e ficaram grudados, não se afastaram. Então, isso vai ocorrer. A quantidade de movimento continua sendo igual, como eu falei para vocês. Porém, a energia cinética há uma variação. Já que a energia cinética de afastamento é muito inferior à energia cinética de aproximação. A energia cinética de aproximação de antes é bem maior que a do depois. E o coeficiente é 0. E o parcialmente elástico, que é 99,9% dos casos, é aquele em que eu bato e afasto. Só que o afastamento é menor que a aproximação. Mas não é igual e nem é 0. Neste caso, a quantidade de movimento permanece a mesma. A energia cinética de aproximação é maior do que a do afastamento. E o meu coeficiente vai dar entre 0 e 1. Tá ok? Professor, como ocorrem as colisões superelásticas? É um assunto que não está no livro de vocês, mas que existe. Hoje está sendo bem mais trabalhado e mais utilizado. É só uma questão para ampliar o raciocínio de vocês. O que são colisões superelásticas? Significa aquelas colisões em que a velocidade de afastamento será maior do que a de aproximação. Isso vai ocorrer quando eu tiver uma energia potencial acumulada dentro desse cara. Que aí esse cara vai se transformar em energia cinética. É o caso, por exemplo, da pólvora que ele dá. Que é a colisão entre duas esferas com pólvora. Esse cara não tem. Ele vem em uma velocidade normal. Ao chocar, a pólvora expande a velocidade, fazendo com que a velocidade de afastamento seja superior. Então, isso é uma colisão superelástica. Tá? É quando eu tenho a energia cinética do movimento. Depois é maior do que a energia cinética de aproximação do movimento inicial. Tá ok? Show de bola? Olha lá, o exercício resolvido só para vocês verem como é que funciona. Tá? Quando eu tenho lá no exercício 1 a questão da... Vou anotar aqui para vocês. A questão do movimento. Eu tenho lá a quantidade de movimento antes do encosto. E depois tem que ser a mesma depois do encosto. Um projétil de massa 0,2. É disparado com velocidade de 200 metros por segundo. Tudo isso é antes, tá vendo? Há um bloco de madeira de massa de 1,98 kg que estava em repouso. Peso com fibra alta. Sendo gravidade igual a 10. Supondo que após o choque o projétil fique encostado no bloco. Ou seja, eu estou dizendo que não há... O quê? Choque perfeitamente inelástico. Calcule a altura atingida pelo bloco. Então, o que eu vou fazer aqui? Quantidade de movimento antes tem que ser igual à quantidade de movimento depois. Quem é a quantidade de movimento antes? É a velocidade da bala mais o bloco. E depois? São as duas juntas. Faço essa continha. E aí eu tenho a minha velocidade depois que será de 2 metros por segundo. Ok? Show de bola? É a mesma parte lá. Então, estudando o bloco, esse cara vai se deslocar, que nem eu falei. Aqui eu tenho, quando ele atinge 2 metros por segundo, faz esse cara se deslocar a uma determinada altura. Como é que eu vou calcular isso? Olha só, basta utilizar a questão de energia cinética envolvida. Energia cinética é igual à energia gravitacional. O movimento se transforma em altura. E aí eu vou calcular a velocidade, calculando ao final a sua altura, que foi o que a gente viu no capítulo anterior. Show de bola? Então, não esquecendo da questão do coeficiente de restituição, que vai definir. A quantidade de movimento é sempre a mesma. Como a gente viu no capítulo anterior lá de impulso e quantidade de movimento. A energia cinética é uma variação. Quando ela é perfeitamente elástica, a energia cinética é a mesma. Quando ela é perfeitamente inelástica, a energia cinética já é uma variação, a de aproximação é maior, a outra é zero. O balanço parou, não tem mais energia cinética de afastamento, é zero. Agora, na outra, a energia cinética de aproximação é maior que a energia cinética de afastamento. Que é o que a gente leva para calcular esse cara. Então, a energia potencial é a energia que pode ser armazenada e ela sempre será transformada em energia cinética. Então, o corpo perde energia potencial, ganha energia cinética. E se ele ganha energia cinética, ou perde energia cinética, ele ganha energia potencial. Uma sempre irá transformar-se na outra. Ok? Não pode esquecer disso jamais. Energia mecânica é a soma da cinética com a potencial. Então, ó, energia mecânica, tá? Energia potencial é a energia que é acumulada. Energia cinética é a energia do movimento. Uma se transforma em outra. A energia mecânica é a soma dessas duas. Então, aqui eu tenho o movimento do cara na rampa de skate. Então, a altura se transforma em movimento. Movimento se transforma em altura. Tá ok? Potencial. Eu tenho dois tipos de potencial. Tá ok? Ela tem energia da altura e tem energia elástica. Então, aqui eu tenho a energia da altura, que é dada por massa, gravidade e altura. E aqui eu tenho a elástica. É Kx². K é o material. X é o valor que eu vou encolher a mola ou ampliar. E energia cinética, Mv² sobre 2, que é a energia do movimento. Então, ó, a altura se transforma em movimento, que vai chegar aqui na mola, vai comprimir, ou seja, vai se transformar em potencial, que vai jogar de novo, vai se transformar em movimento, que, ao subir a altura ou a rampa aqui, vai se transformando em potencial. Então, fica o tempo todo, toda a energia envolvida fica presa nesse sistema. Altura em movimento, movimento em elástica, elástica em movimento, elástica em movimento em altura, e fica presa ali o tempo todo. Energia mecânica, então, é a soma dessas energias envolvidas. Em sistemas mecânicos conservativos, a energia mecânica permanece constante. Daqui a pouco eu falei. Nos dissipativos, ela é transformada em outra modalidade que não é mecânica. Por exemplo, o atrito. O sistema é dissipativo quando eu tenho outras forças envolvidas. Por exemplo, a questão do atrito. Quando faz parte da energia mecânica transformada em outro tipo de energia, tal como a energia térmica ou a energia sonora, eu tenho um sistema dissipativo. A força de atrito é considerada uma das principais forças dissipativas da energia mecânica. Porque quando eu tenho movimento, obviamente, esse movimento é influenciado pela superfície que eu estou tendo efetuando esse movimento, ou pela própria atmosfera que vai interferir nesse movimento. Então, se eu não tiver nada envolvido, eu tenho um sistema conservativo. Toda a minha energia permanece constante. Mas, no sistema dissipativo, ela pode ser transformada em energia térmica, energia sonora ou na própria questão da força de atrito. Eu tenho outro exemplo aqui do sistema conservativo, que é muito comum, a montanha-russa. Ela não tem motor. Vocês já repararam? Aquela montanha-russa, ela vai clac, 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 subindo, subindo, clac, clac. Quando ela chega lá em cima, ela adquire a altura suficiente para percorrer toda a montanha-russa com a sua energia. Ou seja, a sua altura é transformada em velocidade. Aquela velocidade faz o percurso todinho da montanha-russa. Uma hora subindo, ganhando mais energia de altura. Aí, movimento, altura, movimento, altura. Ela faz todo o movimento da montanha-russa. E isso é um sistema conservativo. Vejam que não tem motor que move a montanha-russa, o carrinho de montanha-russa. Certo? Ó, beijo no coração. Espero que eu tenha ajudado vocês. Até a próxima. Façam uma boa prova, tá? Assim que eu tiver a nota de vocês, eu lanço lá no sistema. Uma boa participação.